A escuridão está deixando moradores da Rua Leão no tabuleiro do Martins com medo, assustados. Os postes até estão acesos, mas as luzes, elas não dão conta de iluminar a rua. Eles reclamam que em outros pontos do bairro foi colocada uma iluminação de LED, mas a Rua Leão ficou lá, ó. Ao Deus dará, esquecida. A Beatriz Lacerda foi conferir e a gente acompanha agora no Balanço Geral Lagoas, no ar. A conversa na calçada, na frente de casa, já não é mais a mesma. Os vizinhos da Rua Leão, no tabuleiro do Martins, até se reúnem para botar o papo em dia, mas não por muito tempo. A escuridão da rua atrapalha a convivência. Rosângela e os vizinhos têm medo de assaltos. Não tem condição, não. Só fica se tiver alguém. Não é isso? Então não dá condição da gente ficar aqui, não. Por quê? Por causa que é perigoso. A minha menina trabalha ali na feirinha, quando vem à tarde da noite, ela passa correndo ali na esquina, com medo de assalto. Até a conversa com a vizinhança agora tem que ser mais rápida. Quando a gente vê um carro, ou uma moto, a gente fica tudo cirmado, olhando para os quatro lados, assim, com medo, né? Que ninguém conhece ninguém. Sempre gostaram de ficar reunidos aqui, né? Conversando, mas ultimamente... A hora a gente entra já com medo. Quando vê alguém se fechar, a gente já entra. Tudo isso por causa da escuridão. Da escuridão, né? Da escuridão. Os moradores da Rua Leão querem iluminação de LED nos postes, assim como em outras ruas do bairro. A TV Pajussara mostrou o pedido deles em setembro do ano passado, mas até agora nada mudou. Dona Eliane até evita sair à noite, porque sabe que vai passar pela rua escura, apesar de todos os postes estarem acesos. Só que essa luz amarela não é suficiente para trazer uma sensação de segurança. Não tem como voltar, assim, tarde, né? Ou a gente vem de Uber, ou se a gente tem de onde, ou a gente tem que descer lá na frente, no correio, vim a pés. Agora faz medo, né? E o celular a gente tem que esconder por aqui, por qualquer canto baixo, ou o documento tem que esconder, por causa que a gente tem que olhar para o lado e para o outro, por causa de asfalto. Até a aula que a senhora faz à noite, está largando mais cedo por conta da escuridão aqui. 20 minutos mais cedo, por causa da escuridão. Então eu digo assim, professora, vou mais cedo, por causa do escuro, né? Não, pode ir, Helena, pode ir. Aí eu venho. A gente agora está falando de um ponto em que dá para ver bem a diferença de uma rua que tem iluminação de LED, como é o caso da Rua Nova Brasília, para a Rua Leão. A rua que tem vários postes acesos, porém, continua escura. E esse sentimento de insegurança faz as pessoas da Rua Leão caminharem mais por um percurso maior para poder chegar em casa com mais segurança. É que os moradores preferem passar por aqui, onde tem iluminação de LED. João César mora aqui há mais de 30 anos. Ele conta que a escuridão não atrapalha só a conversa entre vizinhos. Mas já mudou a rotina das crianças, que mal podem brincar à noite, e já provocou brigas entre motoristas. Porque no escuro, até o trânsito fica complicado. A visão para os motoristas também fica complicada aqui. À noite, às vezes, já deu até confusão deles, de alguns motoristas, porque não sabem calcular o espaço e ficam, às vezes, travam a rua. Tudo isso por falta de iluminação. Por falta de iluminação. Trava até o trânsito. Fizeram em todo canto e esqueceram da rua. Não existe isso. A gente paga todo mês. Vem a taxa de iluminação. Essa é a luz que ilumina a gente e não tem condição. Estamos pagando uma coisa em vão. Olha, a CIMA, que é a Superintendência Municipal de Iluminação Pública, informou que vai mandar uma equipe lá para a Rua Leão, essa que a gente mostrou, para verificar a situação e fazer os serviços necessários. Então, moradores da Rua Leão, a CIMA mandou essa nota com essa promessa e a gente vai, claro, continuar colados com vocês, acompanhando essa história. E, mais uma vez, acima, muito obrigado por atender a nossa solicitação. O problema é resolvido, a gente vai lá e mostra que o problema foi resolvido. Vamos continuar acompanhando. E aí